Oi gente, a receita de hoje, vinagrete de giló. Vambora para o passo a passo que é super simples de fazer. Eu tenho aqui mais ou menos 400 gramas de giló. Já lavei e agora vou cortar os cabinhos para poder cozinhar o giló. Vou adicionar eles na panela, cortei em cruz e agora eu vou adicionar água, vou cobrir eles de água e vambora colocar ele para cozinhar. Já aproveitei e adicionei sal a gosto e vamos colocar ele para cozinhar. Então com a panela tampada, ele cozinhou em 10 minutinhos. Eu já escorri a água, eles já estão todos molinhos, eu vou esperar eles friarem para a gente poder fazer a nossa vinagrete. Então aqui eles já estão frios, coloquei na bacia e vou adicionar para os temperos um tomate pequenininho, sem semente picadinho, meia cebola roxa pequenininha, cortadinha. Também vou adicionar um dente de alho, bem picadinho e orégano a gosto. Agora estou adicionando meio limão espremido. Vou adicionar também salsinha a gosto. E agora para finalizar, estou adicionando um pouquinho de azeite. E agora vou misturar todos esses ingredientes, vou colocar no pratinho para vocês verem. Gente, ficou uma delícia. Eu vi que não precisava mais de sal, porque eu cozinho o giló com sal já. Fica ao seu gosto. Fica ao seu gosto. Fica ao seu gosto. E essa foi a receita de hoje Espero que vocês tenham gostado Obrigada por estarem aqui comigo Um grande beijo no teu coração E até a próxima receita Se Deus quiser